Música Boa tarde amigos da TV Garrincha, boa tarde amigos do Facebook Nós estamos aqui no bar Brisa Verde e ao meu lado eu estou com o Daniel Borges O homem do Vaca Atolada Dia 4 vai ter uma festa aqui no Brisa Verde Que é uma prévia para o bloco Vaca Atolada Que acontece dia 12 na frente do Iat Clube Boa tarde meu amigo Daniel, tudo bem? Boa tarde, boa tarde aí a TV Garrincha Daniel, eu tenho uma curiosidade para saber como é que surgiu o Vaca Atolada O que é o Vaca Atolada para quem não conhece, para quem está fora do estado E como surgiu o Vaca Atolada? O Vaca Atolada surgiu de uma simples brincadeira Do início, como surgiu o Vaca Atolada, era uma brincadeira de carnaval O carnaval tinha terminado aquelas festas nos clubes E a gente ficava sem a opção de brincar, né? Então a gente, o Miguel, eu chamei dois amigos nossos E o outro tinha feito um triozinho de madeira A gente começou a sair na rua aí, passeando E atrás da gente ia um bocado de amigos Folhões, onde a gente passava e ia aqueles curiosos, né? Saber que brincadeira bacana No outro ano fazia a mesma coisa Mas começou com o nome Vaca Atolada, não? Não, a gente sempre, todo ano colocava um título no nosso carnaval Era só fruta, misturado da Gilda O nome feminino, porque todo mundo se vestia de mulher Aí, quando eu tive uma viagem em Brasília De onde eu sou, sou de Brasília Aí, o prato típico lá, eu vi aquele prato tipo Vaca Atolada, né? E eu fiquei martelando, vim pra cá No ano seguinte, aí eu... Rapaz, nós temos que dar um título no carnaval Que tomou uma proporção muito grande, o carnaval, né? E aí a gente fez Rapaz, sugerimos vários nomes Aí eu fui lembrar do prato Rapaz, Vaca Atolada Rapaz, o meu amigo disse Rapaz, que bacana, esse nome é bacana, né? É sugestível Muito bom esse nome Vamos botar... Colocamos, Carnaval Vaca Atolada Aí minha irmã, meu irmão Vamos fazer uma roupa de vaca A gente faz uma roupa de vaca Eu faço Aí ela fez E foi um sucesso Muito bem Até mesmo porque depois de uma brincadeira de carnaval É muito bom comer uma vaca atolada Pra recuperar as energias, né? Mas me fala aqui sobre a festa no Brisa Verde, dia 4 É... no ano passado a gente fez Aí uma abertura do carnaval Foi boa, maravilhoso E nesse ano nós estamos repetindo a dose aí Com essa abertura do carnaval E todos se sintam convidados A partir das 3 horas da tarde, né? Todo mundo aqui no Brisa Vai ter banda ao vivo, né? Marchinhas de carnaval Uma festa bacana na abertura da Vaca Atolada Olha, e a gente que tá cobrindo aí todo o carnaval A TV Garrincha vai cobrir todo o carnaval Nós vamos estar aqui no Brisa Verde Pra cobrir o Vaca Atolada A prévia do Vaca Atolada Porque dia 12 você tá esperando um público De quantas pessoas? É... é... é até... Eu não posso nem estimar Mas é uma ideia Eu tô esperando muita gente Porque no ano passado A estimativa de público foi de 30 mil ou mais Nesse ano eu espero o dobro Porque as pessoas Onde eu passo Até num próprio Uber Que a gente pega As pessoas ficam comentando Não me conhecem Mas fica comentando Dos melhores carnavales que tem aqui em Teresina E cita o Vaca Atolada E hoje a gente recebe mensagem Ou no Facebook Em outros cantos aí Dizendo que as pessoas Vêm de outros municípios Por Vaca Atolada Olha, a estrutura do Vaca Atolada Dia 12 na frente do Iat Clube É de primeiro mundo, não é isso? Como é que tá sendo preparada A estrutura de segurança De bares Como é que tá sendo lá? A estrutura Essa estrutura do carnaval Que fica bem ciente Todo mundo A estrutura A prefeitura No ano passado Deu uma estrutura Boa pra nós A gente também tem Outros patrocínios De empresas De pessoas que ajudam a gente Próprio da comunidade Empresas da comunidade E nesse ano Tem o Edital A gente tá passando Pelo Edital E pela ajuda Da prefeitura Através do Edital E também temos Os parceiros Que sempre apoiam Aqui o Carnaval da Vaca Atolada Então juntando tudo A Vaca Atolada Hoje vai ter uma estrutura Nesse ano de 2018 Vai ter uma estrutura gigantesca Bem Eu espero que você Venha pro Carnaval de Terezina Terezina tem Carnaval Esse é o slogan Da TV Garrincha Pra esse Carnaval Agora Terezina tem Carnaval E nós vamos estar Presentes também Lá no dia 12 E queria que você Fizesse aí um chamamento Da população Pra que viesse No dia 12 Pra frente do Iat Clube Para o Vaca Atolada Eu espero que todo mundo Venha se divertir Traga família Porque o Carnaval da Vaca Atolada É família Sempre cito isso No meio de comunicação O Carnaval da Vaca Atolada É família Se divirta Venha sem preocupação Tem segurança particular Segurança da polícia militar Tem toda a estrutura Pra você vir Quem veio Tá chamando alguém Quem veio Tá dizendo Que lá é maravilhoso Então dia 12 A partir das 3 horas da tarde Venha fantasiada Arrume seu carro Seu caminhão Venha se divertir Porque aqui É o melhor Carnaval de Teresina Mas também Dia 4 Depois do curso Você vai vir aqui Para o Brisa Verde Pra curtir A prévia Aí você vai sentir Como é que vai ser No dia 12 Não é isso? Muito obrigado Meu amigo Daniel A gente tá aqui Sempre pra apoiar O Carnaval de Teresina É a TV Garrincha Direto aqui do Brisa Verde Porque Teresina Tem Carnaval Sim Tem Carnaval de Teresina Tem Carnaval de Teresina